Vou ver o animal e ela está presa. Vamos ver, não custa muito. Ontem estive aqui à noite, perto, mais um amigo chamado Paulo, tem um café em Santa Mardoeiras. Ele até disse, podem lá ir à vontade, porque na compra do café tem o açúcar graça. Oferece o açúcar. Estão-se a rir? É verdade, nem todos fazem isso. Uns levam 65, eles só levam 60. Não é caro? Já está o açúcar incluído. Olha, o primeiro lançamento, Paulo, olha. Hoje vou fazer mais meia dúzia deles, foi já. Paulo, veio outro, olha. Olha, o primeiro lançamento está saindo. É aí. Entretudo é só. É aí, vamos ver. O que estás a ver? É um espetáculo, é um espetáculo, está quieto animal e a água está verde. Vai, vou desligar se não fica sem bateria. Vá, até já. Meus amigos, vocês querem saber o segredo, não é? Sabem que o helicador tem o número do telefone dos gajos. E é assim, tem que fazer com o helicador. Isto, não tem um palmo, devolvam ao mar. O mar devolve um peixe maior. Esse é o segredo do helicador. É aí que eu tenho o número deles. Ele vai já passar o recado. Mas o número verdadeiro não do. Ohhhh. Ohhhh. Até já. Não se a rire, deixam graça. Outra vi trazer o recado Já compreendi Acabou de dizer que é um infantário que chegou agora aqui E quando é assim, quando já não estão cá os grandes Começam a dar só os infantários, os pequenininhos, os pequenininhos que estão juntos no infantário Quero dizer, mas quer dizer tanta coisa, depois enganam-se, não está mal E eu penso que vou ali mais para aquele lado agora Também está muito bom, e pode ser, pode ser que os pais e os avós estejam ali naquela esplanada É, deixaram aqui na creche e agora foram para aquela esplanada É onde eu tenho que ir ver Temos que brincar, se não, temos feito só trabalho, não Opa, está bem É o que a gente leva nesta gíria a brincar Vá, novamente, até já Acabou mais uma brincadeirazinha Aqui Aqui Para ver os sarguinhos Está lá a falar Vocês não entendem Eu não falo, eu não falo Bem, há aqui um pormenor que há bocadinho esqueci de ver Porque Falei No palo Tem um café ali em Santa Margoleiras É boa pessoa Não se arrega, está lá É o que eu disse Quem for lá ver café, não é? O rapaz é O rapaz já tem isso em conta Na compra do café Oferece-se o açúcar É Boas pessoas estão assim Mas é melhor eu avisar o resto Já sei que vão começar a ligar Ah então ali o Adesante Eu acho que ele é homem Também oferece o Adesante Não me liguem por causa disso Digam lá um cafezinho Digam que manda parte do Alcador Que ele faz o desconto no açúcar e no Adesante Não há problema Não há problema Metam like se inscrevam no canal E boas pescas Estão a ver não Já sabem como é que é em casa Os enzoias só ganham ferrugem Já disse isso Um abraço a todos Espero de fazer muitos mais vídeos Com brincadeiras destas Umas piadazinhas que é para se rirem Vá rins à vontade Um gancho é bem maluco Um abraço a todos Que tal Tchau 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 Tchau